Peter, Peter, Peter Que foi, amigo da onça? Eu tenho uma notícia horrorosa pra dar pra você, Peter Uma notícia horrorosa? Mas já chega assim com essa cara de enterro, amigo da onça Claro, Peter, uma notícia horrorosa do Natal Ah, o quê? Notícia horrorosa do Natal? Sim, Peter Então nem me conta, porque eu amo o Natal É, mas esse ano sabia que a gente vai ficar sem presente? Como é que é, amigo da onça? Sim, Peter, eu ouvi umas crianças grandes falando que pro Papai Noel dar presente A gente tem que fazer uma carta A gente tem que fazer uma carta pro Papai Noel dar presente? Sim, e eu não sei escrevinhar É, 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 nem falar também, né, amigo da onça? É escrever, escrever Ah, mas eu também não sei Quer dizer que eu também vou ficar sem presente? Sim, Peter Ah, não acredito E essas crianças grandes aí, elas estavam falando a verdade ou estavam enganando você? Não, elas estavam falando a verdade Que tem que escrever uma carta pro Papai Noel Tem que escrever uma carta pra poder ganhar presente? Ah, mas até onde eu sabia, era só por uma meia lá na janela Eu não ponho meia minha, Peter, minha meia é fedorenta O Papai Noel vai espantar Credo, amigo da onça, é melhor você não ponho mesmo então, né? Ah, mas e agora? Eu não quero ficar sem presente Eu me comportei tanto esse ano Mas eu tenho uma ideia que vai salvar a gente, Peter Ah, não me conta, prefiro não saber Suas ideias nunca dão certo Então fica sem presente, eu vou fazer sozinho Opa, peraí, fica aqui Não, não foge não Me conta então a sua ideia Peter, a gente podia fazer uma viagem Procurando onde tá o Papai Noel Daí a gente falava direto com ele, pessoalmente Ah, entendi, amigo da onça Em vez da gente mandar uma carta Que a gente não sabe escrever A gente vai lá e conta pra ele Que a gente se comportou Que a gente foi um bom menino Fez tudo o que a mamãe pediu, não é mesmo? É, Peter, a gente não fala a verdade Só fala as mentiras Amigo da onça Oi Tem que falar a verdade pro Papai Noel, é? Terço, fala a verdade pro Papai Noel Ele vai deixar ele dar o presente desse ano E vai tomar o meu do ano passado, Peter Ai, amigo da onça Quer dizer então que você não se comportou esse ano? Nem sempre, você sabe, né, Peter? Ah, não sei de nada, amigo da onça Cada um tem que saber de si Só sei que eu fui um bom menino Pra minha mamãe e pra minha família É, mas eu invento pra ele, Peter Ele não tem bola de cristal Ele só é Papai Noel Não é adivinha Ah, tá bom, tá bom, amigo da onça Se você vai mentir Eu não vou não Eu vou contar toda a verdade Se ele me perguntar se você foi bom menino Eu vou ter que contar Ô, Peter Você topa aí comigo e procurou o Papai Noel? Tenho outra alternativa Ô, Peter Eu tenho escolha Eu tenho opção Não, né? Então, Peter, o que você acha Da gente colocar uma roupa de doente Pra ir visitar o Papai Noel? De doente? É, ajudante do Papai Noel É duende, amigo da onça É duende Ah, é duende? É E daí ele vai pensar que a gente trabalhar pra ele E vai dar presente pra nós Ah, entendi Mas se a gente for duende do Papai Noel Ele não vai dar nada Porque ele não vai saber que a gente é criança E ele vai falar assim Vai trabalhar, vai trabalhar Não tem presente pra vocês Então, assim, não vai funcionar, Peter? Ah, só um gorrinho Eu acho que pra esquentar a cabeça, né? Porque ele mora lá onde é bem frio, não é mesmo? Então, vamos colocar um gorrinho, Peter E vamos logo visitar o Papai Noel Garantir o nosso presente de Natal Tá bom Combinado As aventuras dos Baby Boys Os bebês do canal Pt2 Chegamos, amigo da onça Chegamos do reino encantado do Papai Noel Agora esse é o fonte show, o bom velhinho Sim, Peter Eu tô tão emocionado Que eu vou ter que cantar uma música de Natal pra ele Não precisa Não precisa Para, eu vou, peixazinho Não deu tempo O que, Peter? Te falar que não precisa Vou levar os nossos para o bom velhinho Amiga da onça Você mudou a música O que, Peter? É da vovozinha Ah, Peter Mas é que é muita emoção, Peter Que lugar lindo, né, Peter? Lindo mesmo E bem gelado Ainda bem que eu vim de gorrinho, pelo menos, né? O meu mundo tá gelado, Peter O teu tá Ah, então vamos caminhar Quer dizer, vamos engatinhar Vamos engatinhar Que aí a gente esquenta, pelo menos, né? Papai Noel Papai Noel Papai Noel Eu fui bonzinho É mentira dele Eu não falei palavrão Ah, falou sim Lembra aquele dia que você falou Aquela palavra bem grande Você se lembra? Paralela, pip Ai, falou de novo Olha ele aqui, ó Falou de novo, ó, ó, ó Amiga da onça Oi, Peter Eu achei um caminho Oi Aqui, ó Vamos lá Vamos, vamos Pera, vai na frente Papai Noel Vai na frente, né? Porque nunca se sabe o que vai estar lá na frente, né? Eu não levei porção de orelha Ah, é, 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 amigo da onça Oi, Peter Também não deixa pra lá, né? Papai Noel Eu fiz o dever Ah, fez, ah, fez Para de falar Fez, fez Uh, se fez Papai Noel Olha, tem um pula-pula aqui de duas cabeças Papai Noel Eu não faço totó na calça Ah, não, não Não faz pouco Quê? Olha, amigo da onça Meu Deus, você vai estragar tudo Amigo da onça Olha esse pula-pula de duas cabeças Ele é meio estranho Mas pelo menos dá pra pular de duplinha Olha, que divertido É que deixa eu continuar enganando o Papai Noel Oi, Papai Noel Ah, tá Quando minha mãe mandou dormir, eu tomo Ah, tá bom Tá bom Eu escuto lá de casa sua mãe falando Vai dormir, moleque Vai dormir Papai Noel Eu como tudo que minha mãe manda Ah, come mesmo Come mesmo Depois vai lá na minha casa e come da minha geladeira também Isso é verdade, viu? Isso é verdade Pode confiar Papai Noel Eu não estourei o micro-ondas com pipa Estourou Estourou sim Estourou sim Minha mãe falou Minha mãe falou Que quando chegar a época de eu ganhar mesada Ela já vai começar a descontar Sabia? Quando eu tiver a idade pra ganhar mesada Ela falou que vai descontar Pra comprar o micro-ondas Você vai estragar tudo A gente vai ficar sem presente Vai ser horroroso Você vai ficar sem presente E eu não Vai ser horroroso A ideia do micro-ondas foi sua, amigo dão Inclusive, eu acho que você deveria pedir um micro-ondas de Natal E dar de presente pra minha mamãe Até que eu vou me peço Deixar por no que vou Ela tá esquentando a canequinha dela no fogão, sabia? Vou pra sua Até que eu vou procurar ele Tá bom, vamos procurar Eu vou abrir sozinha Não é essa a música Vai aparecer o lobo mau daqui a pouco De tanto que você chama É ali que ele fica É onde? O trono dele, vem Ah, não é verdade Sim, Peter Não acredito É sim, Peter Mas é aqui que ele fica? É aqui, ó Então quer dizer que ele não tá Por quê? Uai, porque quem tá sentado é você Mas ele pode ter saído Fazer totô, Peter Então vamos procurar no banheiro Vamos, Peter Vamos procurar no banheiro Cadê o banheiro? Onde é o banheiro? Se eu tivesse um trem desse Eu já ia gostar Olha, Peter Se você ganhasse um trem desse Você ia gostar? Sim, olha Então vamos ver se a gente acha Pão velhinho Daí você pede esse já Aproveita que tá aqui Já tá até com pilha Não precisa nem comprar pilha Vai, vamos procurar ele Onde ele tá? Quer dizer, onde é o banheiro Dício aqui, hein? Vamos procurar se falou Que ele pode estar no banheiro Ah, sabe onde ele pode estar também? Ai, como é gelado, Peter Onde você tá? Ai, caiu no lugar aqui Tão gelado Sai de chafari Você vai virar um cúmulo de gelo Ah, Peter, sai Você vai virar um picolé da onça Vem, vem pra cá, ó Aqui pode ser um portal Olha Me deu até mais frio agora Onde você entrou aí, Peter? Dentro É, você tá me escondendo as coisas Aí tô dentro dessa coisa aqui, ó Aqui Isso, isso Tá parecendo, sei lá o quê Um freezer gigante Olha o tamanho disso E é tudo gelado, congelado Mas é muito bonito, né? Peter, que coisa bonita Peter A ceia Aonde? Aqui, olha Olha Mas que mesa farta E repleta de comida Vamos comer, Peter Vamos comer Eu já tô comendo Isso, come a comida do bom velhinho Sem ser convidado Pra você ver a bronca Eu já tô comendo Olha o tamanho desse morango aí Misericórdia Amigo doce, ele vai ficar bravo Se você comer a comida dele Não, para de comer tudo Mas não era vela Pra ter um comida Ai, credo, credo Ó, ó Tem uma coisa aqui, ó Parece que é uma passagem secreta Aqui, ó Parece que vai pro segundo andar Aqui, ó Um elevador Olha, tô num lugar Que é um esconderijo Será que ele tá aqui no quarto? Eu tô achando, Peter Aqui, ó Pega esse elevador aqui Numa pontinha Eu não tô Ai, parece que você é um peixe no aquário Tô vendo você aí embaixo Eu achei Aí, só vem aí Ah, fui Você foi pra onde? Você foi pra fora Ai, Peter Eu tô derrado pra mim Você morreu Peter, eu tô derrado Você encostou na parede E foi pra fora, não foi? Isso, Peter Ih, eu acho que eu cheguei no quarto dele Parece que é o quarto isso daqui Esse lugar tá cheio de armadilha Será? Pra matar nós Que armadilha que é pra ninguém invadir o quarto dele? Pode ser, né? Ih, morreu de novo Não, não, Peter Pera, pera Eu vou encontrar você Amigo doce, cadê você? Tá cheio de armadilha aqui Você vem pra pertinho, pelo menos Ó, sobe Pula já pra trás aqui Um, dois, três E pula aqui pro vidro Consegui, Peter Aê, aê Então, bora, bora Olha só Não encosta na parede Não encosta Você vai cair de novo Isso, isso Vem pro outro lado E não encosta na parede, tá? Que a parede dá choque, tá bom? Ó, vem ver aqui, ó Eu tô com uma ventis É estranho, né? Lá embaixo tem um vidro É gelo, na verdade Transparente Ai, Peter Não parece ser o quarto dele aqui Será que eu posso cair em qualquer momento? Não, cair não Só não encosta na parede Eu achei bonito esse lugar Olha, tem lugar pra bebezinhos Ele já pensa nos bebezinhos Que podem visitar ele, tá vendo? A gente é bem-vindo aqui, amigo da onça É, só a gente já não foi convidado, né? Mas tudo bem Ó, eu acho que tem mais um andar Será que ele tá na parte de cima? Talvez ele esteja aqui na parte de cima Tô subindo, tô subindo Se eu achar, eu dou um grito, tá? Ó, subi aqui Tem! Tem um cabo de futebol aqui, misericórdia É onde, Peter? No último andar Mas no topo de tudo Tem, tem Pega o elevador de novo Não encosta aí na parede Não, encosta aí na parede Aí, vem Pra outro lado Pra onde você foi? Eu aí, Peter Ah, amigo da onça Eu não acredito Ó, aqui tem um cabo de futebol Mas eu vou falar uma coisa pra você Não tem nada de Papai Noel aqui Vou só fazer um gol E vou encontrar você Pera aí, pronto, gol Pera, pera, pera Eu vou encontrar você Ó, ó, ó Vou fazer uma mágica Um, dois, três e... Tcharam! Caí na sua cabeça Tamo junto, Peter Uhul, tamo junto e sem presente Tô achando que o nosso plano Deu tudo errado E esse ano a gente vai ficar sem presente Calma, calma, amigo da onça Não fica assim, não fica assim Por quê? Pensa já comigo, tá? Tô pensando Ano passado você mandou alguma carta pro Papai Noel? Deixa eu pensar Não! Então, amigo da onça Se você não mandou carta nenhuma E mesmo assim ganhou presente Vai acontecer igual esse ano Ele vai lembrar da gente Será, Peter? Eu acho que sim Eu acho que enquanto o bebê não sabe escrever uma carta Eu acho que Papai Noel vai lembrando e dando presente Será que não é a nossa mamãe que escreve a carta pela gente? Não sei, Peter Mas eu acho que o Papai Noel não tem magnésia Ele lembra de todo mundo, não é? Magnésia? É, o que é magnésia? Pode não lembrar Amnésia, amnésia Isso, é amnésia Você deve ter amnésia na língua Por isso que você não lembra como é que fala as palavras certas Bom, mas agora eu tô mais tranquilo Eu posso até voltar pra minha casa É, Peter, vamos logo Porque também tá acontecendo uma coisa comigo Por quê? Ai, eu tô morrendo de vontade de fazer top Ai, então vai pra sua casa Vai pra sua que eu vou pra minha Ai, esse amigo da onça Não tem jeito mesmo É, hein, eu tô morrendo de vontade de fazer top É, hein, eu tô morrendo de vontade de fazer top A 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 b